Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vai ter um cheirinho todo especial, porque eu estou montando meu home spa, meu home spa, né, na verdade, não é spa, não tem um R no final, porque como vocês puderam ver, né, eu agora tenho um ofurô em casa, uma banheirinha dobrável, e aí eu estou montando todo um ambiente aconchegante, e eu vou fazer esferas efervescentes, né, que tem a função de proporcionar um banho relaxante, né, que tem a função de fazer renovação de pele, que tem a função de acalmar, de fazer um banho de espuma, né, E aí eu estou aqui com o material que eu quero mostrar pra vocês, é, primeira vez, como quase tudo que eu faço aqui nesse canal, e eu faço junto com vocês, e eu espero que seja uma experiência boa, vamos lá? Então, pra começar, nós vamos precisar de luvas, porque vamos usar materiais, é, obras primas, matérias primas pra produzir cosméticos, né, então vamos usar materiais, luvas, é, máscara, e os produtos, vou mostrar agora, né, vamos usar bicarbonato de sódio, ácido cítrico, né, que é um ácido que ele pode ser alimentício e também cosmético, Maisena, né, que no caso é o amido de milho, vamos usar lauril em pó, que esse daqui é um dos principais motivos pra poder usar luva e máscara, é um pó muito fino que dá tosse, vamos usar essência, que no caso aqui eu tô usando lavanda, e o corante eu escolhi o lilás, tá? E aí, tô usando uma bacia pra fazer, e tem as forminhas que tão aqui, é, vamos começar. Tô me sentindo uma boticária fazendo isso, tô com minha receitinha aqui, é, vou começar pelos pós que não dão nenhum BO, né, vou começar pelo amido de milho, depois o pó ácido cítrico, bicarbonato, aí vou botar o lauril, que é onde dá uma tossezinha, a essência e o corante. Vou colocar a receita pra vocês descrita na descrição, que eu acho que é melhor, e aí eu consigo fazer com mais agilidade aqui. É, a medida da essência, que são 30 ml, e a medida do corante, eu medi nessas medidinhas de remédio, tá? Porque eu também não tenho muita noção de medida. E as outras medidas, eu medi nessa xícara de café normal, que amido, ácido cítrico, são meia xícara, bicarbonato é uma xícara, o lauril são quatro colheres de sopa, a essência 30 ml, e o corante 10 ml. Então, vamos lá, começar com o amido, eu vou botar com a colher aqui na xícara, pra não fazer bagunça, porque eu já baguncei tudo quando fui abrir o corante, fez a maior bagunça aqui na minha mesa, que quase que estourou o negócio. Meia xícara de amido. Meia xícara de ácido cítrico. O amido serve pra dar a liga na esfera, e o ácido cítrico, junto com o bicarbonato, dá a efervescência, tá certo? Segundo eu estudei, né? Tem que estudar pra saber o que é que tá fazendo, né? Bicarbonato é uma xícara só, uma xícara. Inteira. Quando eu for colocar o lauril, eu vou evitar de falar, pra não entrar o pozinho na minha garganta, tá? Tá? Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saiu. Oi. Essa aqui saiu inteira. A esperança, hein? Agora chegou a hora de experimentar as esferas. Eu enchi um pouquinho aqui a banheira e tô com o chuveiro ligado pra dar a função da hidromassagem durante a efervescência da banheira, né? Que o jato da água vai fazer com que a espera se movimente dentro da banheira. E eu quero mostrar pra vocês esse momento. É a minha primeira vez. Vamos ver como é que vai reagir. Olha a espuma começando a sair. Ela tá lá no fundo da banheira, mas a espuma dela já tá começando, ó, a juntar aqui. E o cheirinho de lavanda tá maravilhoso. Ela tá se movimentando, ó, tô tentando acompanhar pra mostrar pra vocês. A água não fica rosa. Dá pra ver o rosa lá no fundo. Mas, por exemplo, a espuma tá branquinha, a água tá branquinha também. Dá pra ver aqui, ó, a gente tá vendo. Quando ela vem pra debaixo do jato da água, ela solta mais espuma. E aí, o que é que vocês acharam? Eu acho que quanto maior a espera, mais espuma ela vai dar. Mas eu tô achando que tem bastante espuma. Por ela ser pequena, essa forma é tamanho 4. E essa esfera que eu fiz, ela foi o pizinho da massa. Então, assim, ela não tá nem completa. É quase metade da esfera. E deu bastante espuma, ela ainda tá derretendo. Eu acho que valeu a pena. E aí Legenda Adriana Zanotto